Todos os dias nós trazemos as principais ocorrências policiais também aqui no portal Hora 1, viu? Toda vez a gente traz aqui no Bom Dia Hora 1 pela manhã. Vamos então relatar as duas ocorrências, vou relatar duas ocorrências principais que ocorreram, infelizmente, aqui na nossa cidade. Olha só, roubo entre o turvo e o quadro, assalto mesmo. Segundo o Consimboletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta de 22 horas nesta noite de quarta-feira ontem, portanto, na estrada municipal que liga São Lourenço do Turvo ao bairro do quadro. A vítima, um agricultor de 37 anos, disse que ao sair do sítio de um amigo, foi abordado por três bandidos em uma Fiat Strada prata placas DSK, dado sapo queijo DSK 5972, todos armados com espingarda, provavelmente calibre 12, e roupas escuras. Eles anunciaram o roubo e levaram a Chevrolet Montana, ano 2013, da vítima. O carro da vítima é uma Montana, placas de Matão, FDE, Fábio Dado, Escola, FDE 6485, de Matão. Além da Montana, levaram também um celular Samsung J7 e um celular Motorola Moto One. Os meliantes fugiram sentido São Lourenço do Turvo, a esposa da vítima, que também estava no carro, ficou abalada, evidentemente, com a violência e confirmou tudo o que a vítima havia contado. A outra vítima havia contado. Os policiais militares Cadete e Eliezer atenderam a ocorrência e identificaram que o veículo usado pelos bandidos, a estrada, era produto de furto na cidade de Monte Alto, no dia 16, se não me engano. É, no dia... não, não, não foi não, foi na semana passada. Foi na semana passada. Até o momento não há informações sobre os bandidos que levaram, então, a Montana e os dois celulares. Mas ficar sob a mira de armas espingardas, né, provavelmente calibre 12, Deus me livre. Então, nossos sentimentos aí às vítimas. E tomara que o carro seja encontrado o mais brevemente possível.